A partir de agora, ok? Boa noite a todos. Eu sou a enfermeira Vivian Barbosa. Sei que a maioria de vocês me conhecem, né? Eu sou representante e diretora do Grupo Neste no Brasil, que é uma empresa que trabalha com recrutamento e assessoria de enfermeiros internacionais que desejam seguir carreira nos Estados Unidos. Muitos enfermeiros perguntam pra gente quantos enfermeiros brasileiros nós já levamos. Gente, o processo é demorado. Leva mais ou menos um ano e meio, dois anos. Depois tem toda uma questão de imigração. Ninguém consegue fazer esse processo completo com menos de um ano. Então demora um pouquinho, ok? Mas pela nossa felicidade, né? Com o nosso pouco tempo aqui no Brasil, cerca de um ano, já temos a nossa primeira enfermeira, que já teve todas as etapas do processo prontas. Está só esperando o processo imigratório pra embarcar pros Estados Unidos. Ela tá com a gente aqui hoje pra poder contar um pouquinho da experiência dela pra gente. Vocês podem mandar pergunta aí pelo chatzinho, que eu vou perguntando pra ela, ok? E bom, vamos lá. Doutora Kidia, boa noite. Oi, boa noite, Vivian. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Eu já estou aí nessa retinha final do processo. Como Vivian falou... Eu te agradeço pela participação que já está aqui, né? Compartilhando esse conhecimento pra gente. É bem legal porque isso estimula o enfermeiro brasileiro também a ver que é totalmente possível, né? É difícil, né, Kidia? Mas impossível não é não, né? Não, não é impossível, não é impossível. E, gente, eu criei um Instagram pra participar dessa live porque eu não tenho rede social, mas criei um Instagram pra estar aqui participando da live e compartilhar um pouco com vocês de como tem sido o meu processo, a minha experiência como enfermeira brasileira que tem o objetivo de trabalhar na enfermeira pra ser enfermeira nos Estados Unidos. Então, vamos lá, Kidia. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo aí e contando um pouquinho da história, ok? Primeira pergunta que eu te pergunto, Kidia, o que despertou em você a vontade de trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos? Pra ser sincera, essa história do desejo de sair do país, é desde quando eu me entendo por gente. Eu sonhava, eu sonhava, desde que eu era criança, quando eu assistia aquelas novelas mexicanas, Marimar, Maria do Bairro, Cúmplices de um Resgado. Eu sonhava, eu sonhava já desde daquela época em sair do país. Então, eu, antes de entrar na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu queria muito fazer algum curso que me desse a possibilidade de sair. E aí, eu pensei, relações internacionais. Eu vou querer relações internacionais. Vou querer fazer relações internacionais. Só que, quando eu terminei, eu não tinha a menor noção dessa questão de enfermagem. Não tinha, não tinha, de jeito nenhum. Quando eu terminei o ensino médio, na minha cidade não tinha relações internacionais. na capital do estado, também não tinha relações internacionais. Era um curso difícil de... Ter vestibular para você passar e cursar. Então, na minha cabeça, esse curso de relações internacionais ia ser a chave para eu realizar o meu grande sonho, que era sair do país. Então, não tinha como fazer relações internacionais, porque no meu estado não tinha. Eu também não ia para outro estado, muito novo. Eu terminei o quê? com 17 anos. Pensei, vou fazer direito, depois eu migro para relações internacionais. Termino direito, começo a trabalhar e vou fazer, já com independência financeira, vou fazer o curso que eu quero, que é relações internacionais. Tentei direito na federal, não passei, mas o meu objetivo era, não, eu terminei o terceiro ano, então eu vou entrar na faculdade este ano. O ano que eu terminei, eu vou entrar. Eu não vou ficar esperando, então eu tentei o vestibular para a enfermagem na minha cidade. Porque até então eu não queria ser professora, meus pais eram professores, eu não queria ser professora. Desculpa. Não queria seguir a carreira dele. Qual é a sua cidade? Sou de Belo Jardim, interior do Pernambuco. Ah, ok. Sou de Belo Jardim, interior do Pernambuco. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem, fiz vestibular, passei e cursei enfermagem sem noção nenhuma do que era. Eu acho que foi mais, eu acho que eu fiz o vestibular de enfermagem mais para alcançar a meta de entrar na faculdade com 17 anos. Porque eu fiz sem ter, sem saber de nada da área. Fiz por fazer. E aí, depois que eu passei, aí eu descobri um amor. Fui me apaixonando, me apaixonando, cada vez mais encantada com a área. E dali minha mente abriu. Enfim, já terminando o curso, eu decidi que eu queria fazer residência de enfermagem. Tem alguém perguntando qual é a minha idade. Hoje eu tenho 33 anos. Bebê. Terminando só nada. Terminando já a graduação. Então, eu pensei, eu quero residência, eu quero residência, eu quero a residência e eu quero a residência na capital do estado. Eu quero a residência em Recife. Então, quando eu vim para a residência, na verdade, os estágios da faculdade, o último ano da faculdade, eu já fiz aqui em Recife. E aí, foi quando minha mente abriu de um jeito e eu vi que era possível ser enfermeiro fora no Canadá. Porque, naquela época, era muito falado sobre o Canadá. Canadá, tá? Eu não tinha conhecimento nenhum dos Estados Unidos, então eu só pensava no Canadá. Pensava no Canadá e fiz a residência. Depois da residência, eu pensei, não, eu quero ser professora. Aí, terminei, fui fazer mestrado. E aí, aquela questão de imigração ficou um pouquinho de lado. Ficou um pouquinho de lado. Depois do mestrado, eu disse, não, eu quero ser professora de universidade pública, então eu vou tentar o doutorado. Então, eu passei no doutorado também. E aí, já perto de terminar o doutorado, já casada, meu marido, ele ficou falando, falando, falando nessa questão de imigração. Na época da pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma menina, minha amiga, que estava fazendo o processo. Eu também não tinha muita noção de como era para os Estados Unidos. Eu não tinha noção. E aí, ela me falou. A mãe dela, na verdade, foi quem disse, por que você, a mãe dela disse, você tem um currículo tão bom, por que você não tenta ir para os Estados Unidos? Mas, será que é possível? Então, eu vim descobrir toda essa questão de imigração, de que é muito melhor ir para os Estados Unidos do que para o Canadá. Vim descobrir na pandemia. Na pandemia. Na pandemia? Na pandemia? Você começou a reacender de novo esse desejo? Exato. Exatamente. Exatamente. ali na pandemia eu já estava no doutorado, então, eu queria residência, mestrado, doutorado, então, eu já tinha conseguido a residência, já tinha conseguido o mestrado, já estava no doutorado e aí eu pensei, eu tenho duas carreiras, ou seguir a de docência, que eu amo, que era o que eu gostaria de seguir, se eu continuasse aqui, ou ir para outro país. E aí, como eu vi vi que era possível, vi que era possível e totalmente legal, então, eu decidi arriscar. Confesso que fiquei com certo receio no começo, porque formada numa faculdade do interior de Pernambuco, com a grade curricular de quatro anos, hoje em dia são cinco anos, então, eu pensei que não iria dar certo, mas deu certo, graças a Deus. Muito legal a sua história, Kidia? Desde novinha tem a vontade de sair do país e vai conseguir realizar isso através da enfermagem, né? E eu pensando em relações internacionais, vê, que coisa totalmente diferente. Também é uma coisa que estaria uma projeção, também te daria projeção para ir para fora, mas agora você vai com a enfermeira, com o lugar, ganhando um salário digno, tem toda essa... É, exato. Exatamente. Exatamente. E aí, nessa época de pandemia, eu acho que foi quando realmente eu abri os olhos para essa possibilidade de... Por quê? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que já estava fazendo esse processo desde 2019, se não me falha a memória, desde 2019. que já estava fazendo, eu não tinha tanta noção. Até chegar na pandemia, meu objetivo era ser professora universitária. Por isso que eu decidi trilhar a carreira acadêmica. Já... Não. Fazer o doutorado e, enfim, seguir carreira acadêmica porque é o que eu quero. Mas na pandemia, a chave virou. É, eu costumo brincar que até na desgraça acontece alguma coisa boa, né? A pandemia foi uma transição mundial, mas que abriu, né? O desejo que você vai concretizar agora que é ir para os Estados Unidos como enfermeira. É, várias outras pessoas, muitas... Eu acho que a pandemia veio para mostrar essa possibilidade. Porque até então não se falava tanto nisso. E se falava eu não sei porque como... Enfim, como eu falei no início eu não uso o Instagram, vim usar agora, criar agora para a live. Então, se falava eu não, não sabia. Mas eu acho que não. Na verdade, o processo de preparação e recrutamento de enfermeiros no Brasil por outras empresas é uma coisa que acontece no país há mais de 20 anos. É que antes as pessoas não divulgavam tanto, né? Hoje em dia, além de ter outras assessorias que fazem isso, tem enfermeiros brasileiros e latinos que já foram para os Estados Unidos e hoje são influencers então gravam as coisas, as lives, suas histórias de vida no Instagram. Hoje em dia o acesso à informação está muito mais facilitado, né? Tá. Eu me lembro de quando... Pois é. É uma cidade que não tem nem 100 mil habitantes então eu iniciei esse processo pensando que poderia não dar certo. E deu certo, viu? Pelas questões que eu já falei formada há mais de... Eu terminei minha faculdade em 2011. 2011. Vejam quantos anos atrás. Já era para estar lá, né? Pois é. Pois é. Mas, enfim. Hoje em dia eu penso se eu não tivesse focado na residência, no mestrado e no doutorado eu já estava... Se eu soubesse dessas coisas antes com certeza eu não teria tentado esses três que era o meu objetivo. Residência, mestrado, doutorado. Não tinha tentado isso. Claro. Faço minha... As suas palavras. Se eu conhecesse um pouquinho antes bastante tempo antes eu dei a três também. Bom, por isso... E aí como eu dei aula na Federal até dezembro do ano passado aqui na Federal de Pernambuco os meus alunos já têm essa noção de que é totalmente possível. Eles já... Por isso que a iniciativa do Grupo Neste que a gente está fazendo eu particularmente já faço isso no Brasil já tem um tempo de ir nas universidades palestrar com os acadêmicos de enfermagem é uma coisa importantíssima porque o acadêmico vai ter essa informação aí, né? Eu queria ter tido essa informação quando eu era acadêmica, né? Lá em 2006... Com certeza. Pelo menos o acadêmico tem a chance de terminar a faculdade e já adiantar o inglês depois é só correr atrás do que é necessário e partir para os Estados Unidos. Exato. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é a curiosidade de muita gente, né? Por que o Grupo Neste? Como é que você conheceu a empresa? É bem... É bem interessante essa história. Então, eu... Na pandemia eu trabalhei com essa... com essa amiga que estava fazendo o processo até então ela estava guardando o segredo ninguém sabia e aí a mãe dela me conhecia nós também trabalhávamos juntas ela trabalhava no mesmo lugar que a mãe nós trabalhamos juntos as três e aí a mãe dela um dia falou Ô Kidja você tem um currículo bom por que você não tem? E foi contar a história que a filha dela estava fazendo e pediu pra eu não contar a ninguém Então... Isso, com o seu segredo Tudo bem Aí a filha dela na minha amiga me contou como estava fazendo e aí ela me ajudou Até então eu não conhecia o Grupo Neste não conhecia eu era eu era bem leiga nesse assunto e aí ela me ajudou muito nessa questão de o que é que eu preciso? Preciso Então preencher tal formulário preencher isso foi lá em 2021 tá? Preencher o formulário pagar tal taxa o que é o NCLEX como está para o NCLEX enfim Deu tudo certo fiz a validação fiz o NCLEX graças a Deus passei de primeira e aí e aí quando eu passei no NCLEX eu parei tudo por quê? Porque eu estava no último ano do doutorado estava fazendo meu doutorado então eu dei prioridade a terminar o meu doutorado eu estava naquela época de fazer pesquisa de coletar dados e meu público foi um grupo de risco durante a pandemia então foi uma coleta bem difícil eu trabalhei com o Herperas aí os primeiros seis meses após o parto então eu passei no NCLEX me desliguei completamente de tentar segmentar esse processo eu pensei não eu vou focar agora no porque até então eu estava estudando para a prova e tinha deixado a pesquisa de lado estava deixando a pesquisa do doutorado um pouco de lado e aí depois que eu passei no NCLEX pensei agora é a hora de voltar para o doutorado terminar isso que eu tenho que terminar todo jeito então quando terminar aí volta voltar a ver essas essas questões então eu passei no NCLEX em abril em setembro eu defendi minha tese em outubro eu comecei a fazer busca eu deixei para ver isso em outubro porque quando defende a tese tem algumas coisas ainda para organizar enfim para dar entrada em diploma e essas coisas burocráticas então eu defendi a tese em setembro mas não fiz nada ainda em setembro em outubro foi quando eu iniciei e aí apliquei para algumas empresas também não conhecia o Grupo MESH e aí minha irmã pelo Instagram viu a página tirou um print e me mandou tu conhece esse foi foi minha irmã tu conhece esse eu disse não nunca ouvi falar aí ela me disse Vivian que vocês faziam reuniões semanais foi ela quem me falou toda essa questão das reuniões eu não sabia como funcionava e aí fui ler sobre a empresa vi que era uma empresa americana e aí em uma das suas reuniões eu entrei participou da reunião informativa isso eu participei da reunião informativa até então até então antes de 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 aplicar de decidir com vocês como eu falei eu tinha aplicado para outros e aí como eu não estava na na assistência tá como eu não estava na assistência alguns recrutadores foram de certa forma um pouco ignorantes eu me lembro foi por telefone eu me escrevi não vou citar nomes de nenhuma tá mas eu me escrevi me escrevi em uma determinada empresa e aí recebi um contato telefônico a primeira pergunta foi você você tem os dois últimos os dois últimos anos você está na assistência você tem trabalhado na assistência eu disse não ela nem esperou eu terminar de falar nem esperou eu só falei não ela disse então quando você tiver dois anos você retorna e desligou tá isso aí foi uma das nunca mais eu eu apliquei nunca mais nunca mais uma outra empresa aí marcou uma reunião e aí parecia um robozinho fazendo a pergunta você é não sei o que lá tic você não sei o que tic tic como se estivesse marcando um checklist ok tchau nos próximos dias vamos dar uma resposta só que nesse meio tempo eu vi a reunião da Vivian e aí entrei em contato foi mais acolhedor né Kid como foi mais acolhedor né muito muito mais nossa Vivian você tem uma empresa com uma diferente você tem um emprego na frente da empresa é outra coisa Kid eu fui com medo eu fui com medo eu mandei com medo eu pensei eu pensei poxa eu não sirvo pra nada então porque eu terminei eu pensei isso eu pensei eu trabalhei eu trabalhei tipo nove anos em emergência trabalhei em saúde mental trabalhei mestrado doutorado já tava tinha terminado já meu doutorado é e não foi levado em consideração a experiência prévia não foi levado em consideração tava na época que eu estava ensinando tava como professora ensinando a graduandos de enfermagem mas não foi levado em consideração isso não levaram em consideração então eu pensei eu não sirvo pra nada meu currículo então é uma porcaria mandei pensei isso sério mesmo é sério mesmo na primeira recusa que eu na primeira recusa foi como um balde de água fria foi como um balde e já com o N-Clex eu já estava com o N-Clex em mãos porque eu passei em abril do ano passado e já sabia algo do inglês também né Kidia tem o inglês também já tinha também uma familiaridade com o idioma então eu mandei o e-mail pra vocês sem esperança nenhuma eu até disse assim eu até disse meu marido disse essa vai ser minha última tentativa se não conseguir eu não quero mais isso não quero de jeito nenhum mandei o e-mail Carrie me respondeu Carrie é a minha recrutadora totalmente diferente eu disse que era uma enfermeira brasileira que tinha alguns anos de experiência em emergência que tinha trabalhado também com saúde mental tinha sido residente aqui então durante dois anos da minha residência tinha trabalhado com traumatologia e ortopedia eu fiz um resumo do meu currículo e ela disse ela pediu pra agendar uma entrevista comigo e antes de agendar a entrevista ela pediu pra eu enviar meu currículo mandar o currículo organizado e foi completamente diferente completamente diferente o acolhimento meu marido até hoje fala e ele não é da área da saúde ele fala até hoje que ele disse eu tenho certeza que foi diferente porque a recrutadora é enfermeira os demais provavelmente não são os demais os que enfim só faz lá a perguntinha como se fosse um checklist tchau por telefone ele disse os outros provavelmente não são enfermeiros e aí tem aquele checklist já pronto se você atender aqueles critérios tudo bem mas eles não levam em consideração seu background provavelmente por esse motivo ele fala isso e aí pelo fato de a recrutadora ser enfermeira provavelmente isso ela teve uma outra visão claro e aí acabou de encontrar com duas né aqui do Brasil eu sou enfermeira e a Carrie é enfermeira nos Estados Unidos isso isso exatamente então todo mundo ali no mesmo no mesmo pacote na mesma área sabe na mesma área é mais fácil a gente se entende exatamente exatamente ela enquanto enfermeira recrutadora que já trabalhou em vários hospitais ela inclusive ela já trabalhou com RH em hospital depois foi que eu vim saber que ela já tinha trabalhado durante vários anos com RH em hospital então as coisas foram craleando realmente meu marido tinha razão quando ele disse ela postei enfermeira ela teve um olhar diferente ela levou em consideração a minha experiência prévia naquele momento eu estava só ensinando eu estava só ensinando ensinava na na graduação então tanto acompanhava aluno em estágio em hospital quanto dava aula em sala de aula em sala de aula mas ela não desconsiderou a minha experiência prévia tive nove anos em emergência saúde mental residência essas coisas ela não não desconsiderou e aí em uma das reuniões que nós tivemos ela disse olha eu acho ela disse bem assim você tem doutorado você tem um currículo muito bom mas lembre-se ela falou exatamente desse jeito os hospitais eles não estão requerendo uma pessoa eles não querem uma pessoa com a titulação que você tem eles não buscam isso provavelmente o seu valor de hora pela experiência que você tem vai ser tanto mas está bom está certo está certo o outro que tinha feito as perguntinhas como se fosse o checklist e depois mandou um e-mail mandou com uma proposta que era com valor abaixo do que esse que a Neste tinha falado e também num lugar mais mais difícil digamos assim quando eu fui ler pesquisar sobre a cidade era uma cidade muito pequena enfim e aí para a minha surpresa e para a surpresa também da minha recrutadora a oferta que o hospital fez foi com valor superior ao que ela achava que ia ser ao que nós estávamos esperando que bom que bom e você vai para Chicago ela disse isso 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 exato exato eu pude escolher graças a Deus eu tive a opção de escolher ela me deu algumas opções de hospital e aí eu fui eu não estou indo sozinha eu sempre falo que quando você vai com família então você não vai ver só o que é bom para você veja também que vai ser interessante também para a família e aí das opções que a recrutadora da Neste me ofereceu a melhor opção foi Chicago eu escolhi Chicago porque porque eu estou indo com meu marido aqui ele trabalha tem a profissão dele já bem estabelecido e quando chegar lá quem vai estar trabalhando sou eu ele vai querer trabalhar também então Chicago seria a melhor opção porque tem várias faculdades se ele quiser voltar para faculdade para estudar para fazer algum curso Chicago para a gente foi a melhor opção Chicago seria comparando a Brasil mas São Paulo tem mais oportunidade em muitos segmentos exatamente e deixa eu te perguntar uma coisa a pergunta que todo mundo quer saber na verdade N-Clex foi muito difícil N-Clex N-Clex outra novela o terror dos inferiores é o N-Clex é a prova de proficiência mas você está aí para poder provar que é possível mas eu sempre falo que nada é fácil para enfermar Ginequid nada é fácil para enfermar Inicial foi bem difícil porque eu estava totalmente acostumada com a rotina totalmente acostumada com a rotina e com conhecimento também e quando eu comecei a responder as perguntas do N-Clex era completamente diferente daquilo que eu já estava acostumada quando eu comecei estudando para o N-Clex era completamente diferente de qualquer prova de concurso que eu já tivesse feito na vida qualquer prova de residência que eu já tivesse feito na vida no começo eu derramei no começo no começo eu fiz eu fiz a versão anterior no Generation a nova geração do N-Clex começou agora em abril então eu derramei algumas lágrimas algumas várias lágrimas no começo para começar para aprender a pensar como enfermeiro americano foram algumas lágrimas mas depois que você pega o ritmo as coisas ficam mais claras ficam mais fácil e aí eu me lembrei eu estudando para o N-Clex eu me lembro que na época da graduação eu utilizava dois livros que eu mais utilizei na graduação e também me preparando para a residência foi o Fundamento de Enfermagem de Potter e Perry que é como a Bíblia da Enfermagem e o Brunner que é o tratado médico cirúrgico eu usei muito esses dois esses dois livros e eu ficava indignada eu dizia eu falava isso nossa os enfermeiros nos Estados Unidos só falta colocar o paciente no braço de tão detalhado tão 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 detalhado que era o procedimento e aquela preocupação em ensinar o paciente e sempre o paciente em primeiro lugar em oferecer sempre o melhor se vocês pegarem a versão americana que o meu Brunner e o meu Potter que eu tenho até hoje é a versão americana traduzida para o português vocês vão entender o que eu estou falando já tem hoje em dia o Fundamento de Enfermagem e já voltado mais para a rotina brasileira mas ainda tem muita influência da americana e aí lá na graduação eu não entendia quando eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar para o NICLEX eu vim entender que aquilo que eu criticava lá atrás na graduação é o certo eu estava eu estava eu estava eu estava eu estava eu estava você fez sozinha ou você fez um preparatório eu fiz eu estudei por uma plataforma só ah ok é um pouco mais complicado né porque geralmente um preparatório já te dá a direção né como fazem os concursos públicos também os preparatórios eu não sabia de nada eu não sabia essa minha amiga que foi ela disse olha eu estou estudando por essa plataforma então eu estudo por ela também eu estou certo comprei e comecei a ajudar responder perguntas e ali a primeira a segunda e quando eu fui vendo só os erros os erros os erros eu pensei eu sou burra eu sou burra eu não sei de nada se eu levasse em consideração minha experiência brasileira eu perdia todas as questões então nos primeiros dias talvez nas primeiras semanas foi bem sofrido eu chorei de verdade eu chorei de verdade porque vem tudo aquilo vem aquela frustração de você uma vida você estuda na graduação depois estuda para fazer uma residência depois passa por um mestrado depois passa por um doutorado e você não sabe de nada foi essa sensação que eu tive mas aí depois quando a gente aprende a pensar como enfermeiro americano tudo fica mais claro fica mais fácil tudo fica mais fácil então já tem uma dica aqui para vocês que estão assistindo estudem estudem se vocês querem uma dica de livro para estudar para o NCLEX uma dica que eu dou é o livro Saunders porque eu também tinha eu tinha o livro quando eu comecei a me preparar então eu também tive também peguei esse livro o livro Saunders porque ele mostra tudo muito bem eu acho assim eu acho eu considero o Saunders como a bíblia para o NCLEX claro é o mais indicado na verdade é exato e deixa eu aproveitar a sua dificuldade para trazer uma facilidade para quem está assistindo a gente para os nossos possíveis assessorados ou para quem já é nosso assessorado a Kidja com esse currículo legal que ela tem essa prática de NCLEX também é professora do Instituto NEST do NEST Institute nós temos o Instituto de Ensino que ensina a NCLEX para vocês então Kidja com a experiência que você teve de fazer isso tudo praticamente sozinha e fazer isso com um bom preparatório como os nossos assessorados tem agora porque a gente tem o NEST e o Instituto o que você orienta o que é mais fácil fazer com essa orientação ou tentar por conta própria já sei a resposta mas olha por conta própria pode ser que você vai chorar se for uma pessoa chorona feito eu pode ser que você chore porque no começo a gente fica realmente bem perdido realmente mesmo tendo mesmo já tendo uma familiaridade com o inglês porque eu fiz curso de inglês quando quando estava no ensino médio então eu fiz na época CCA eu sempre gostei muito de inglês desde a minha época da escola então eu fiz no CCA na época do mestrado do doutorado você tem mais contato com a língua por conta enfim das publicações sempre com referência internacional é o que a gente usa e também fiz curso de inglês quando eu também estava no doutorado então mesmo tendo familiaridade com o inglês o inglês do NCLEX no começo foi um pouquinho difícil conhecer ali os termos né os os sinais e sintomas em inglês os termos os testes diagnósticos que são utilizados essas coisas o mundo da enfermagem em inglês eu não tinha tanta noção e agora o que a gente pode dizer em relação ao que o Neshe Instituto pode oferecer para as pessoas em relação a isso porque o nosso curso está para quem é zero inglês desde o básico quando você inicia você já inicia tanto o curso de inglês quanto o preparatório para o NCLEX então tem para o pessoal que é nível básico e para o pessoal que é um nível um pouquinho mais elevado de inglês qual a sua opinião relacionada a isso? deixa eu só esclarecer como foi essa minha história com o Neshe Instituto então eu apliquei como eu expliquei a vocês eu apliquei para a Neshe fiz a entrevista com a recrutadora até aí enfim não tinha nada de preparatório de NCLEX eu não tinha recebido o convite nem nada eu estava apenas com uma enfermeira brasileira que queria ir encontrar um sponsor para ir para os Estados Unidos então apliquei com eles decidi o hospital que eu queria a cidade fiz a entrevista com o hospital e assinei o contrato com o hospital graças a Deus no mesmo dia da entrevista já recebi a job offer e então pouco tempo depois eu recebi o convite pela Neshe porque eles estavam iniciando o curso de preparação preparatório para o NCLEX e aí eu recebi o convite para ser instrutora pela experiência também que já tinha tanta experiência em sala de aula como professora já tendo também um certo nível de formação acadêmica e já conhecer o processo também por já ter passado pelo processo então eu recebi também o convite e aí o que eu posso dizer é o seguinte o curso ele é desenhado para quem tem zero de inglês ou quem tem nível avançado de inglês e como ele vai funcionar quem está no nível básico vai ter aulas de por exemplo revisão de anatomia fisiologia conhecimento ali já dos testes diagnósticos dos exames que são realizados as intervenções pré e pós exames tá esse conhecimento já vai é lá no curso básico e como funciona o professor fala na língua nativa no caso as aulas em português para quem fala português então a fala do professor é em português e quem fala espanhol porque tem o grupo de espanhol também o professor vai falar em espanhol a apresentação o pdf todo o material que vocês que os alunos recebem é tudo em inglês já para começar se familiarizando já desde do nível básico do inglês para quando chegar lá no nível avançado aprofundar mais sobre o conteúdo e também tem as aulas 100% 100% em inglês 100% em inglês o curso ele foi desenhado por enfermeiros internacionais para enfermeiros internacionais porque as outras pessoas que também trabalham são enfermeiros internacionais então por ser enfermeiros que conhecem o processo que conhecem o processo então o objetivo foi esse enfermeiros internacionais desenhar para fazer o curso para enfermeiros internacionais também então desde o desenho do curso você está preparado para todos os níveis de inglês e você começa com assessoria você já tem tanto o curso de inglês no curso de inglês e também o aprendizado do NCLEX e aprendendo inglês ao mesmo tempo isso exatamente então lá desde o básico você vai ter noções de anatomia em inglês de sinais e sintomas já em inglês abreviações em inglês como são as abreviações em inglês vocês já começam aprendendo dicas que são valiosíssimas para o NCLEX como por exemplo dicas de o que é muito comum em relação à temperatura uma dicasinha aqui já peguei a dica aqui a gente usa graus celsius lá é muito comum utilizar nós utilizamos quilo os americanos usam libras ou pounds então nós utilizamos muitas vezes ml eles utilizam muitas vezes onças americanas então já já começa desde o básico essa introdução nesse mundo NCLEX no começo eu chorei eu chorei muito porque eu estava sozinha mas agora não tem hora que ninguém chore não como eu falei eu era totalmente leiga eu não conhecia a plataforma a plataforma Archer não conhecia essa plataforma Archer que é utilizada pelos alunos do do avançado eu não conhecia essa plataforma eu só conhecia uma única plataforma que era a UOL e foi ela que eu fiz foi ela que eu fiz para treinar aprender as perguntas é isso bom então vamos lá a gente aqui na live no Instagram não pode estender muito já passaram quase 40 minutos e eu falo muito é percebi tu me barra olha o que eu falo pode falar rapidamente para a gente em relação ao teste de proficiência rapidamente bem rápido tentei o IELTS não deu é difícil é difícil depois que você passa no NCLEX você vê que o NCLEX era fácil quando você vai para a proficiência porque no NCLEX nós estamos acostumados já com o assunto porque aquilo que a gente viu na faculdade a gente vai agora ver como é inglês tá então nós vamos aprender inglês para a proficiência nós precisamos entender o inglês em determinados assuntos tá então como se comunicar porque é difícil porque eu achei mais complicado a proficiência porque na proficiência nós somos avaliados em quatro habilidades leitura escrita fala e escuta para o NCLEX você precisa da leitura tá você lê entender e ter seu raciocínio crítico para a proficiência do inglês você precisa das quatro então você tem que escrever uma redação você tem que escutar diálogos você tem que responder e você tem que ler textos enormes então tentei o IELTS não consegui embora consegui o set no speaking mas no overall foi seis entrei com recurso não deu certo tá minha nota não melhorou em nada só precisava de 0,5 enfim não deu certo só perdi dinheiro então eu tentei o TOEIC tá e aí com o TOEIC na primeira eu não passei no primeiro speaking também não foi de primeira mas aí graças a Deus consegui passar na minha opinião na minha opinião tá isso é uma opinião minha por experiência minha o listening do IELTS eu nunca consegui melhorar nunca passei de 5,5 eu sempre tive muita dificuldade com o inglês britânico o accent é diferente do americano claro no primeiro no primeiro listening que eu fiz do TOEIC eu passei porque é americano então veja qual é a familiaridade que você tem se você tem mais familiaridade com o inglês americano ou com o inglês britânico veja pense direitinho antes de escolher o seu teste essa é a dica que eu dou redação a parte da redação pra mim foi tranquilo porque eu gosto de escrever já e foi tranquilo mas o listening do IELTS tentava e não não ia nos testes nos simulados que eu fiz em casa não passava de 5,5 nunca nunca passei de 5,5 no IELTS na questão do listening então essa foi minha experiência eu fiz o TOEIC não fiz o TOEIC fiz o TOEIC porque eu quis o TOEIC e não quis o TOEIC porque eu tinha feito em simulados e o TOEIC eu tinha visto também que era assuntual amplo como o IELTS na minha prova do IELTS teve a primeira prova que eu fiz eu acho a parte do speaking foi sobre o espaço os planetas as estrelas eu não sei nem falar direito em português sobre isso eu vou saber falar inglês os temas são surreais pode ser qualquer coisa então exatamente são temas bem aleatórios e o TOEIC é um teste mais voltado para o mundo do business então você já tem mais ou menos o que esperar do TOEIC por exemplo perguntas relacionadas pesquisa relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho eles tentam trazer isso para focar o exame bem no ambiente de trabalho então por exemplo minha pergunta do speaking no TOEIC o que eu passei foi por exemplo o que é que eu acho mais importante no ambiente de trabalho e aí o computador ele dá é um teste com o computador tá o speaking aparece lá a pergunta e ele na sua opinião qual é o aspecto mais importante relacionado o aspecto mais importante no ambiente de trabalho e aí ele me deu três opções dali eu escolher uma e ia falar as outras perguntas também eram relacionadas a isso então na minha opinião para mim o TOEIC foi bem mais tranquilo do que o IELTS porque eu não precisei falar sobre o sistema solar sobre estrelas sobre essas coisas o único problema é que ele não é aceito em todos os conselhos de enfermagem não é aceito em todos exato não é aceito em todos e aí eu o único inconveniente o TOEIC é mais fácil para a gente mais fácil não menos difícil para a gente mas tem agora o teste o OET que ele é mais voltado para profissionais de OET não OET ele foi formatado na área da saúde profissionais de saúde como aqui na minha cidade não fazia ele não faz esse teste então eu optei por fazer o TOEIC porque o MET o MET que é o Michigan também não tem aqui na minha cidade eu vim conseguir em Natal e só tinha agora para dezembro de 2023 a prova então totalmente fora de cogitação o que ficou foi o TOEIC e o board o meu aceita para o endorso é o interessante sobre o OET vamos ter uma palestra um seminário na primeira semana do mês de novembro falando só sobre OET já convido vocês para o seminário tá galera é um teste muito bom muito bom e quem está estudando para o NCLEX na minha opinião eu acho que tem muita grande chance de passar porque é um vocabulário é o vocabulário que você está o vocabulário que você já está se acostumando com o estudo para o NCLEX porque ele é um teste esse OET ele é desenhado para profissionais de saúde então não vai ter tanto mistério você não vai ter falar de tecnologia de estrela de sol de lua de planeta de morfo teve um menino que fez o IELTS no mesmo dia que eu fiz a pergunta que caiu para ele no speaking foi qual a importância da luz solar no seu apartamento ele disse que nunca tinha parado para pensar nisso em português como era que ele ia responder em inglês é complicado realmente perguntas bem aleatórias quem vai fazer o IELTS tem que estar bem tem que se preparar para perguntas bem aleatórias mesmo não quero desencorajar ninguém não quero desencorajar ninguém essa foi minha experiência e esse que eu falei agora foi do rapaz que também estava fazendo no mesmo dia que eu na verdade o que acontece muitos enfermeiros tem medo do NCLEX mas muita gente não sabe que como o NCLEX é uma por mais que seja inglês já é uma linguagem que a enfermagem entende um pouco melhor porque é voltado para a área da saúde e muita gente fala do NCLEX e fica travado na proficiência porque o NCLEX é o que vai te dar a licença o seu entre aspas corem americano para você trabalhar já a proficiência vai ser o que vai possibilitar se você sabe falar inglês ou não de acordo com o seu nível e que no caso seria o intermediário B2 que é o que é necessário então muita gente passa no NCLEX e fica travada na proficiência porque não é tão simples como as pessoas pensam a vantagem do IT é essa porque embora seja um teste que vai examinar se você sabe ou não falar inglês e caindo todas as peculiaridades da gramática e tudo mais os assuntos sempre são voltados para a área da saúde e não para as estrelas por exemplo ou para a luz solar Exato Exatamente Exatamente Eu acho que o IT é um teste muito interessante mesmo para quem está se preparando e o bom é que muitos bortos aceitam e o objetivo dessa proficiência é a gente ter o visa screen ou o visa for nurses para passar por conta da imigração Com certeza Bom, Kidia você já explicou bastante coisa para a gente explicou um pouquinho da sua história explicou sobre o NCLEX explicou um pouco sobre a proficiência Gente, vocês têm alguma pergunta particular eu queria fazer para a Kidia que não tenha sido perguntada particular relacionada ao processo tá gente Fica claro Tem alguma pergunta que vocês queriam fazer Vamos ver se a galera tem alguma pergunta a gente aproveita aqui Eu me lembro uma vez eu recebi uma mensagem no WhatsApp Você tem Instagram para eu lhe acompanhar? Eu disse Não Não tenho Mas respondendo aquela pergunta de antes Agora eu tenho Instagram agora é ferramenta de trabalho que é muito mais do que se expor na rede É Foi E o nosso mundo é de voltar A gente que trabalha com recrutamento e assessoria para os Estados Unidos tudo basicamente vocês fazem pela internet só o Eniclex e algumas outras coisinhas que são feitas presenciais Mas o preparatório em si não tem como se livrar do mundo digital Eu estou aqui agradecendo que minha conexão não caiu até agora Que também não Está tudo certo Graças a Deus Meu roteado está ali tranquilo funcionando Que beleza Kidia Então para a gente finalizar a nossa live que já passou mais de 45 minutos daqui a pouco temos seminário Deixa uma mensagem final aí para a galera que está com medo que está preocupada que acha que é impossível Você está aí para poder provar Você começou resumindo a sua história Você começou a correr atrás da documentação na pandemia Pandemia Dois anos mais ou menos Joseli fez uma pergunta bem interessante aqui Vou responder rapidinho Ela colocou Quanto tempo está esperando a imigração Desde A imigração demora um pouquinho Isso Desde abril desse ano A imigração demora um pouquinho Minha priority date é 29 de abril É 19 de abril É dia 19 de abril Como está com a questão do retrogression aqui no Brasil E saiu agora o visa bulletin de novembro Já saiu agora dia 6 de outubro Se não estou enganada Não teve nenhuma mudança Continua com a análise dos processos lá de 2021 Então quem é de 2022 2023 está aí na fila esperando A gente não sabe quanto tempo vai demorar por questão de documentação nessa parte legal de advogado Já está tudo tudo encaminhado Está tudo encaminhado já Só estou esperando a entrevista Agendar a entrevista Mas tem esse impasse aí da imigração aqui no Brasil Do retrogression Claro, claro Na verdade quando eu dou reunião informativa eu falo com as pessoas que o objetivo é que você complete no máximo em 18 meses Porque tem pessoas de correr atrás e conseguir Agora o processo migratório não depende do hospital não depende da assessoria não depende da morosidade burocrática da migração E demora um pouquinho Então Exato Não depende do sponsor Não depende do seu advogado de imigração Nem depende de você Também Vai depender da imigração Porque chega um ponto que quem ditam os pragas quem agenda são eles Então a gente não tem o que fazer É esperar A gente está fora do nosso controle Né? Está fora do nosso controle Está fora Eu justamente estou nessa etapa Eu estou nessa fase de esperar os ilustres agendarem Enquanto isso Eu acredito Eu acredito que por esse ano Eu acredito que por esse ano não terá não será agendada porque o novo ano fiscal 2024 abriu agora em outubro E como já tem o Visa Boletim que é um documento publicado todo mês Ele mostra O de novembro já foi publicado Ele geralmente é publicado No mês anterior Então de novembro já saiu agora em outubro Ele já mostra lá a data que o período em que eles estão avaliando Então eles estão avaliando quem está até quem iniciou até até dezembro de 2021 Então deixa aí para a gente que de uma mensagem final aí para poder encorajar essa galera que ainda fica preocupada Ah, eu não vou conseguir eu não vou aprender o inglês eu não vou conseguir passar no N-Clex a proficiência vai ser impossível Qual a mensagem que você pode deixar para o pessoal aí, Kid? Tu tem dez minutos, hein? Rapidinho Rapidinho Não desistam Não 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 coloque na sua cabeça que você não pode Tá? No começo eu pensei isso por vários fatores Interior de Pernambuco numa faculdade pequena formada há não sei quantos anos atrás eu pensei que seria difícil talvez até impossível eu pensei que minha documentação não daria certo e deu certo Estudei para o N-Clex no começo chorei mas depois eu colhi aquelas eu 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 tive o resultado daquelas lágrimas eu passei então mas um um passo aí vencido na proficiência do inglês também tudo é técnica e ter paciência eu sempre digo aos meus alunos paciência não adianta a ansiedade porque a ansiedade atrapalha e é nítido quando eu estou numa aula por exemplo de perguntas e respostas com os alunos que eles respondem rápido e passa despercebido eles perdem a questão quando volta e lê com calma aí consegue compreender então cuidado com a ansiedade a ansiedade só atrapalha e não é um processo impossível tá não é impossível é totalmente possível e qualquer pessoa que tenha comprometimento e que realmente queira porque isso é algo que você tem que querer também não vai cair do céu tá requer sacrifício mas você consegue bota uma coisa na sua cabeça se você decidir fazer esse processo isso não é o resto não não é eu sempre digo it's not a lifelong process não é um processo pra vida toda não é pra vida toda é apenas por um período a pessoa não se prepara não para pra se dedicar a concurso também claro a gente não fica aí numa pós-graduação um ano e seis meses dois anos da vida da gente pra depois fazer ainda uma tese um artigo alguma coisa é um projeto de vida que você inicia agora sabendo que no máximo em dois anos se você se dedicar legal da mesma forma que você com todas as dificuldades que podem aparecer pelo caminho você consegue impossível claro que não é agora dedicação inviste né gente é esquecer do instagram agora não agora é a nossa live tá mas é esquecer do instagram é esquecer do whatsapp é esquecer um pouco esquecer das distrações e se dedicar a isso aqui pode ser a decisão mais importante da sua vida né isso eu sempre olha eu estudava de domingo a domingo então eu tinha um momento no meu dia que eu separava pra estudar de domingo a domingo e eu sempre digo isso também aos meus alunos de domingo a domingo depois que passar na prova é que a gente aproveita mais então bora se sacrificar um pouco pra fazer a prova só uma vez porque não é barato só é feito em São Paulo então tem que viajar tem que gastar com hospedagem com transporte e tudo mais não é barato né então se sacrifica só um pouquinho deixa de sair só no máximo seis meses ou no máximo três meses se dedique que estude todos os dias todos os dias que vai dar certo com certeza bom Kini eu te agradeço eu te agradeço a disponibilidade de ter vindo aí conversado com a gente explicar um pouquinho da tua experiência espero que sirva de incentivo pra todos vocês né uma enfermeira brasileira entre outros também que existem por aí que conseguiu lutar pelo teu sonho e agora só aguarda o embarque para os Estados Unidos esperamos a colabora já sonhei na imigração eu já tive até o sonho passando as malas na imigração já sonhou tem um colega perguntando se você já passou pelo NCLEX porque deve ter entrado agora né no início da live eu expliquei mas é ela já passou no NCLEX ela já passou na proficiência ela já tem tudo validado tá aguardando agora somente o processo migratório que infelizmente não depende da gente gente a imigração é igual processo na justiça você entra mas sabe Deus quando você vai ter o resultado tem gente que tem a sorte de conseguir um pouquinho mais rápido dependendo das políticas da época e tudo e tem gente que demora um pouco mais tem alguém perguntando para que estado você vai Kidia? eu tô indo para Illinois Chicago minha cidade vai ser Chicago a cidade do frio cidade do vento vamos visitar Kidia lá depois vamos embora bom gente eu vou terminar por aqui a reunião já ultrapassamos o tempo quase uma hora de reunião de live espero que vocês tenham gostado de qualquer forma vai ficar salvo aí no Instagram do Nesh e vocês podem assistir depois com um pouco mais de tranquilidade e também vai para o nosso canal no YouTube para que depois vocês possam assistir ok? agradeço a participação de todos aí Kidia mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade e se você quiser se despedir da galera aí por favor gente obrigada pela presença de vocês é a primeira vez que eu venho assim a público compartilhar minha experiência como eu falei não tinha Instagram nem nada eu fico muito feliz em compartilhar tá? fico muito feliz e que vocês não desanimem não desanimem e vai dar certo com certeza bom galera boa noite para vocês muito obrigada a paciência de vocês aí a oportunidade de emprestar os seus ouvidos aí para escutar um pouquinho da história da Kidia espero que vocês tenham gostado espero que vocês fechem contrato conosco também vamos embora para os Estados Unidos e necessitando de alguma coisa de nós do Néstor minha irmã tá aqui minha mãe também então muito obrigada pela presença de vocês obrigada gente a gente tá onde? na live ou tô aí contigo? sim olha aí Diana mas o Tessa é minha irmã ah legal legal seja bem-vinda as famílias da Kidia bom gente agora vamos terminar que já passou quase uma hora a gente tem seminário daqui a pouco agora vocês fiquem para o seminário daqui a pouco vai ter um seminário às nove horas pelo nosso canal ali no Zoom ok? boa noite para vocês muito obrigada obrigadão Kidia tchau gente obrigada Viviane pelo convite e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau